Eu vou dar minhas mãos para vocês, e digo, estamos prontos? Estamos prontos! Mas, gente, você é muito mole, estamos prontos. Seguem em casa, a mulher dele no bem-pento tá... É, eu já fiz a roupa, estás cansado, tu quer dormir, tem nada, eu te vi, estou pronta. Entendeu? Firme, estamos prontos? Estamos prontos! Isso, agora vamos gostar por eles. Cada um de vocês lança a mão direita pra frente, assim só. Então vamos começar uma obra aqui. Aqui, se segura bem aqui próximo, se segura bem aqui neste braço, Se segura aqui neste braço, firme, se segura ali e vem vindo. Vai formando essa rede aqui, 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 isso, isso. Agora vocês, isso, ok, melhorou o teu casso. Ok, firme, tá firme, põe a mão assim, ó, do pulso pra, do, 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 da articulação pra frente. Você vai ser o comandante. Pra direita ou pra esquerda, começa sem falar. Ah, tira, tira. Anda, anda. Isso, perfeito. Todo mundo tira, segurou, perfeito. Agora, com a outra mão, você segura esta mão dele aqui, faça todos os mesmos em sequência. Perceberam? Isso. Pra que a pessoa não tire a mão, afasta um pouquinho mais, o que dá pra se abrir, firme. Agora você vai ser o comandante, ali que você tá firme, entendeu? Começa a mão aqui. Já querendo, você é o comandante. Senhora, por favor, né? Sentindo? Aí você vai dar o comando, pra direita ou pra esquerda, sem avisar o do esprejado. Mas vai rápido, tem que ir contigo. Ok, segurou. Tá vendo? É a roda que gira, os amigos que se conectam. Estamos trabalhando com isso no tempo todo. Agora, qual é o comando que você vai dar? Pra cima ou pra baixo? Se for pra cima, tem que pular pra baixo, se você é baixo. Pra cima, ok. Pula. Agora o comando pra baixo. A graça vai ser o time tá bom. Perfeito. Estão bem conectados? Tranquilos? Ótimo, beleza? Levanta, por favor, pra levantar. Dá uma voltinha comigo, mas chega de... Ótimo, muito obrigado. Pode saudar, né? Eu tô sábio, sábio. Deixa eu levantar aqui. Opa. Agora, chegou a sua vez. Vai ficar de pé. Coloque o braço na manete aqui todos. Você vai ficar de fora.